Oi gente, eu sou a Kise e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais os processos de configuração que você tem que fazer no seu computador para chegar nesse ponto aqui, abrir um conjunto de dados utilizando Python. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão do nosso primeiro vídeo da série de análise de dados. Gente, vocês foram incríveis, o engajamento foi muito legal e eu agradeço muito, porque isso fortalece o nosso trabalho e nos dá mais motivação para continuar e fazer mais e melhor para vocês. Então vamos lá, para começar a gente vai precisar instalar o Python. Mas antes de mais nada, eu vou abrir aqui o terminal na minha máquina para verificar se eu já tenho um Python instalado. Eu recomendo que você faça a mesma coisa aí. E eu vou digitar Python. Olha, o meu computador ele abriu um Python 2.7 que a gente pode ver aqui. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, eu estou trabalhando num Mac. E o pessoal que tem Mac e Linux pode prestar atenção que esses computadores, esses sistemas operacionais já vêm com o Python instalado, normalmente de uma versão anterior. Mas o pessoal que usa o Windows normalmente não vem com o Python instalado. De todo modo, esse Python que eu tenho aqui na minha máquina, ele não é o Python que eu desejo, porque ele é Python 2.7 e a versão atual do Python é a 3.7. Então o que a gente tem que fazer é ir lá no site oficial da linguagem Python e fazer um download da última versão. Pessoal, então esse aqui é o site oficial da linguagem Python. Quando a gente entra nesse site, a gente tem que clicar em downloads e aqui a gente vai ver já qual que é a última versão estável da linguagem. E a gente tem a possibilidade de baixar nos diversos sistemas operacionais, tanto Windows, Linux e Mac. No meu caso é Mac, eu vou clicar aqui para a gente baixar. Uma vez que você baixou o Python, você vai ter que instalar. Vou instalar aqui rapidinho. E aí, é claro que esse processo vai demorar mais ou menos de acordo com a sua rede, com a sua internet. Pronto, pessoal. Ele abriu aqui para mim a pasta do Python 3.7, significa que já instalou. Eu vou voltar no terminal para a gente verificar se essa instalação realmente funcionou. Então aqui está o meu terminal. Eu vou digitar aqui Python 3 e pronto. A versão 3.7.4 do Python está instalada nessa máquina. E agora, pessoal, antes de passar para a parte de instalar os pacotes do Python, que a gente vai utilizar para abrir o dataset, eu vou criar um ambiente virtual. A gente já tem um vídeo aqui no canal em que o Alisson explica um pouco mais sobre os ambientes virtuais e sobre a sua instalação. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá. Então essa aqui é a página oficial da linguagem Python que trata dos ambientes virtuais. Se você sabe inglês, eu recomendo que você dê uma lida para já ir se acostumando com a documentação. Mas basicamente, para criar um ambiente virtual, eu vou precisar digitar um comando, que é esse daqui no meu terminal. Nesse comando aqui, pessoal, o último elemento dele é o nome do nosso ambiente virtual. Aqui está escrito Tutorial Envy e eu vou trocar por Análise Dados. E vou criar o meu ambiente virtual. Pronto. O meu ambiente virtual está criado. Então agora, o próximo passo é eu ativar o meu ambiente virtual. Para ativar o ambiente virtual, a gente tem dois comandos diferentes. Um para o pessoal que usa o Windows, que é esse aqui. E outro pessoal que usa Mac e Linux, que é esse daqui. Que é justamente o que eu vou utilizar. Então, eu tenho que ir lá no meu terminal e digitar Source, espaço. A minha pasta, Análise Traço Dados, barra BIM, barra Activate. Bacana. O nosso ambiente virtual já está ativado. E como a gente pode verificar isso no terminal, olha aqui a diferença de uma linha para outra. Agora, a gente tem uma análise de dados entre parênteses, o que significa que eu estou dentro do meu ambiente virtual. Bom, o próximo passo, depois da gente ter o ambiente virtual, é a gente começar a instalar os nossos pacotes. Existe um comando no Python que a gente usa para instalar pacotes, que é o pip, digitar aqui para você ver, install. Só que esse pip, ele pode estar desatualizado. Então, é bacana que antes de você instalar pacotes, você sempre verifique qual é a versão que o pip está. Se ele estiver desatualizado, você atualiza. E para isso, a gente tem que usar um comando que está na documentação do pip. Eu vou pegar esse comando. E aí aqui, sempre bom reparar se tem alguma diferença entre Linux e Windows. Nesse caso, tem também. E vou lá no terminal para atualizar o meu pip. Olha que legal, ele acabou de atualizar, ele não estava atualizado, ele estava na versão 19.03 e agora ele está na 19.1.1. Tendo o nosso pip atualizado, a gente vai passar para a parte de instalação de pacotes. E aqui, pessoal, eu vou instalar com vocês quatro pacotes principais, que são os mais utilizados em análise de dados em Python. O pandas, o matplotlib, o scipy e o numpy. Eu vou começar instalando o pandas. E mais uma vez, a gente vai olhar a documentação. É muito importante sempre olhar a documentação, ok? Então, essa é a documentação de instalação do pandas. Ele tem uma série de instalações, mas a que a gente quer usar é a instalação usando pip. E aqui ele já diz qual é o comando que a gente precisa usar. É o pip install pandas. Então, é simples. A gente vai lá no nosso terminal, digita pip install pandas. Ele vai coletar as informações e vai instalar. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês. Ele está instalando outros pacotes, além do que eu pedi. Então, ele instalou SIX, Python Data Util, PyTZ, numpy e pandas. Exatamente o que é interessante aqui é que quando você instala um pacote, algumas vezes ele tem dependências. E ele instala essas dependências para você também. E foi justamente o que ele fez. Então, como eu tinha falado para vocês, eu quero instalar aqui o pandas, o numpy, scipy e o matplotlib. Só que quando a gente pediu para instalar o pandas, ele já instalou para a gente no py. Então, a gente já matou dois numa instalação só. O próximo pacote que a gente vai instalar, então, é scipy. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o pandas. O processo é o mesmo. Ele baixa, verifica dependências. A dependência que ele exigir era o numpy, que já está instalada. Ele instala o nosso pacote e pronto. E a mesma coisa eu vou fazer com o próximo pacote, que é o matplotlib. Então, é pip install matplotlib. Legal, pessoal. A gente tem os pacotes principais que a gente precisa. E antes de finalmente abrir o dataset, a gente vai fazer mais uma instalação. Que é a instalação de um recurso que se chama Jupyter Notebook. Vamos abrir a documentação para a gente ver o que é isso? O Jupyter, pessoal, é isso aqui. Ele tem um dashboard de arquivos e você abre o que ele chama de notebook, que é uma página onde você consegue escrever notas e escrever código, rodar e ver o resultado tudo nele mesmo. Eu acho que é uma forma bem didática da gente fazer a nossa análise de dados. A gente não precisa ficar usando o terminal. E o Jupyter, ele é bem fácil de utilizar. Então, eu acho que vai ser bacana a gente começar a utilizar ele. Eu vou instalar o Jupyter. Pronto, pessoal. Temos o nosso Jupyter instalado. Para rodar o Jupyter, o comando é Jupyter Notebook. Então, a gente vai no terminal e digita esse comando. Pronto, pessoal. Ele está rodando. Nosso dashboard, ele abre exatamente nessa página. Quando a gente roda o Jupyter, eu tenho aqui a minha pasta análise de dados, que é onde eu vou salvar os nossos projetos. Vou vir aqui, vou criar uma nova pasta. Está aqui. Ele criou uma pasta sem título. Eu seleciono ela para renomear. E eu vou chamar ela de projetos. Renomeada. Pronto. Eu vou acessar a nossa pasta. E dentro dela, eu vou criar um notebook Python 3. Está aqui o nosso notebook. Para escrever, pessoal, a gente tem que selecionar a tag markdown. E a gente escreve aqui, ó. Hashtag. E eu vou escrever o nome do nosso projeto, que é. Pronto. Temos um título do nosso Jupyter. Para que a gente possa abrir o conjunto dos microdados do Enem, a gente tem que ter eles salvos na nossa máquina. Se você não viu o último vídeo, eu falei que esses dados, eles estão disponibilizados no portal brasileiro de dados abertos. Um outro lugar que a gente pode encontrar esses dados é no site do Inep, que é o órgão que disponibiliza esses dados. Porque o portal de dados brasileiros, ele só condensa todos os dados abertos dos diversos órgãos do governo. Então, abrindo no site do Inep, a gente às vezes consegue até dados mais atualizados. Aqui, está disponibilizado até 2018. Enquanto no portal de dados brasileiros, está até 2014. E olha que sorte que a gente deu, pessoal. Os dados de 2018 foram colocados no dia 12 de julho. E a gente já vai poder utilizá-los. Depois que os dados foram baixados, eu vou passar eles para aquela nossa pasta de análise de dados. Na pasta dos microdados do Enem, pessoal, a gente tem que olhar o que tem, né? Então, a gente tem uma pasta com os dados. E aqui tem itens de prova e microdados no formato CSV. Nessa pasta, a gente também tem o dicionário, que foi aquele que eu abri com vocês no último vídeo. E as provas e os gabaritos nessas diversas versões. Então, aqui, pessoal, a gente tem o nosso notebook. E a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o nosso pacote Pandas. Com o Pandas, a gente vai justamente abrir o nosso conjunto de dados. Então, eu vou criar uma variável no meu notebook, que se chama microdados Enem. E vou ler do arquivo CSV. E para chamar o Pandas, eu poderia escrever Pandas. Ou eu posso usar esse PD, porque eu importei o meu pacote S, que seria como em inglês, PD. Justamente para poder encurtar o nome do pacote. Então, eu posso só chegar aqui e escrever PD, read underline CSV. e passar o caminho, ou seja, o local onde está o nosso arquivo. Então, eu criei uma pasta Brutus. A gente tem os microdados, underline Enem 2018, dados. e esse é o nosso arquivo, microdados, underline Enem, underline 2018, ponto CSV. Então, além de passar o caminho do nosso arquivo, eu falei para ele que o separador é ponto vírgula e que a codificação desse arquivo é essa aqui, ISO 8859-1. Essas informações são importantes da gente passar. Eu não vou me ater a esses detalhes agora, mas o ponto é que o separador oficial, e a gente pode ver isso pela documentação, então o separador padrão do método é vírgula e o encode padrão, ele é o TF8, que é diferente do nosso arquivo. Eu não vou me ater a esses detalhes, mas como eu falei, é importante a gente passar essa informação. Se você tiver dúvida e quiser saber mais sobre isso, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo ou de repente até escrevo um artigo explicando um pouco mais sobre isso. Uma vez que a gente rodou esse comando para abrir o CSV, a gente tem nessa variável microdados ENEM um data frame, que é uma estrutura de dados do pandas, que basicamente é a estrutura que encapsula esse tipo de dado aqui para o pandas, que é basicamente uma tabela com colunas, então uma forma estruturada de dados com colunas que podem ter tipos diferentes. Se você for olhar a documentação de pandas, essa é exatamente a definição de data frame, e eu recomendo que você faça isso, dado que a gente já viu várias documentações ao longo desse vídeo. E aqui existe esse método que se chama HEAD. Você consegue ver cinco linhas, e você consegue ver que o seu data frame tem 137 colunas. Se a gente for andando para o lado, a gente vai ver todas as colunas que tem. E aqui ele resume. Uma outra forma de ver o data frame é simplesmente pedindo para visualizar ele pelo nome dele. E aqui ele resume, mas ele nos mostra quantas linhas tem no total, pessoal. e são cinco milhões de linhas, mais de cinco milhões. E é por isso que o nosso arquivo é tão grande, ele tem mais de três gigas. Aqui é importante fazer um parênteses. Esse arquivo é muito grande e ele pode demorar a rodar. Pode ser interessante trabalhar com uma parte dele, se o seu computador não tiver um processamento tão grande, ou se você realmente não quiser demorar tanto tempo para fazer as análises. Então, dá para a gente dividir, pegar as primeiras um milhão de linhas, enfim, para que fique um pouco mais rápido. E só para mostrar para vocês aqui, a gente também consegue ver as colunas. Uma coisa que é legal é porque, assim, se você for ver a parte final aqui dos nossos microdados, das colunas finais, aparece esse Q aqui repetido. Q18, Q19, Q20, que são questões, né? E aí, não necessariamente a gente quer usar todas essas informações. A gente poderia também segmentar. Essas aqui são as respostas para as questões justamente daquele questionário de microdados. E para saber exatamente o que é cada uma delas, a gente vai ter que ir lá no dicionário de dados. Mas hoje a gente ainda não vai fazer isso. O nosso objetivo aqui era justamente conseguir fazer a instalação, abrir o dataset no Pandas, em Python, e foi exatamente o que a gente conseguiu aqui. A gente já consegue visualizar aquele arquivo CSV enorme dessa forma aqui. Muito mais interessante, né? Galera, antes de terminar esse vídeo, eu quero dar um recado para vocês. É que, dado a aceitação grande desse vídeo, a gente vai criar uma lista de e-mails para que a gente possa ter um contato mais próximo do pessoal que está justamente acompanhando essa série e que está muito interessado. Então, assinando a nossa lista de e-mails, você vai ficar sabendo dos principais avanços que a gente fez na nossa série de análise de dados. Vai ser muito legal a gente ter noção, inclusive, de quem são vocês, que são essas pessoas que estão acompanhando essa série e estão super empolgados. Essas informações vão estar todas aqui embaixo no box de descrição ou nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, não se esqueça, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Fica ligado. No nosso próximo vídeo, a gente vai começar, então, a explorar esse data frame que a gente abriu hoje. Nosso vídeo fica por aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha se você gostou e compartilhar com algum amigo seu ou colega que você acha que vai gostar desse vídeo. Tchau e até a próxima!